Há uma dificuldade em que qual vai ser o motor desta integração política? Um país, a África do Sul, como o Comitivo, ou de vários países, é a vontade política, é a questão económica, é o setor público, é o setor privado, que vai ser o fator desta integração? São as comunidades fronteiriças? E o que é que vai ser? Está aqui uma questão que fica no ar, mas é preciso acreditar nas vantagens que referimos e transformar os problemas em oportunidades, pensar na integração, numa ótica de alcançar objetivos do milénio. Portanto, nós temos objetivos de milénio, precisamos de harmonizar e ter uma visão de desenvolvimento social maior. Precisamos ter uma capacidade de partilhar uma perspectiva de CDE para financiar. Portanto, o grande médio dos países CDE, as lideranças africanas, que historicamente perderam poderes, por mais de 500 anos, estão pouco habituadas a lidar com o poder e, portanto, vêem o poder muito em termos de vantagens pessoais. E isto elimina o sentimento de partilha, quer a nível interno, quer a nível regional. E por isso acabamos de perder todo um conjunto de oportunidades. Temos de contribuir com a estabilidade política da região à profissão da democracia no país, como foi referida. Angola é considerado hoje, pelos grandes analistas, um país de transição democrática bloqueada. O que é que isto tem a dizer? É um país cujas reformas políticas são incompletas, um país cujo partido e o poder faz questões táticas, mas que não são sinceras, quer ganhar tempo, etc.